Música Faz esse a DJ Banzi Vai te dar o papo reto É sensacional Vai sentar no pau Vai sentar no grau Vai bora gostoso Uma lovinha E a lovinha Uma lovinha E a lovinha Sensacional Vai sentar no pau Vai sentar no carro Vai bora gostoso Mochila nas costas Radinho na cintura Bonnerzinho pra trás Só caçando puta Bonnerzinho pra trás Só caçando puta Mochila nas costas Radinho na cintura Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, soca, soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Mais mais esse a DJ Banzi Pra te dar o papo reto Tchau, tchau